5km estamos aqui, direto de Vinhedo, onde vai rolar a corrida do Hopi Hari, 5k dentro do parque Hopi Hari, Hopi Hari, Hopi Hari, Hopi Hari Roll. E aí chegamos aqui, hoje é sábado, a retirada do kit vai ser aqui no Intercity Hotels de Vinhedo. E o pessoal tá montando aqui ainda, chegamos cedo aí, aí me botaram pra ajudar aqui também, ó. Tô pegando o kit aqui, vocês acham que a vida é fácil? Tá aqui, ó, campeão da maratona de Porto Alegre, botaram o cara pra trabalhar. Se o cara tá trabalhando, eu não vou deixar de ajudar também, né, eu vou ficar ali de chinelinho. Eu vou fingir que eu vou trabalhar aqui também, então tô pegando aqui os kits aqui, ajudando o pessoal também, porque eu vou te falar, viu? Tá fácil pra ninguém não. Não, não tá fácil, o cara ganhou a maratona de Porto Alegre, tá carregando um monte de coisa. Qual desculpa que eu vou dar? Não dá nem pra eu falar que tem treino ou alguma coisa do tipo, então estamos ajudando a carregar aí também. Estamos aqui no Intercity Vinhedo, aqui que é a retirada de kits, a corrida do Roupihari, 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 Roupihari. Vou mostrar agora aqui pra vocês. Oi, tudo bom? Ai, agora tá tudo uniformizado, que chique. Dá um tchauzinho aqui, ó. Essa aqui é a presidenta do Intercity, aqui, ó. Presidenta de Vinhedo, é tudo aqui, ó. Pesou de coisa de Vinhedo, fala com essa moça aqui. Tinha que trazer impresso lá, o comprovante de inscrição? Por favor. Por favor. Reconhecido firma. Reconhecido firma? Com o dedo assim, porque eu sou corinthian, né, não consigo... Vai, corinthian. Aqui, ó. Instagram, tá aqui, ó. Comprei, chegou. Ah, você comprou? Comprei. Ó, ele aproveitou lá. Vai ajudar. Esse aí, esse aí, esse aí tava com bom desconto, hein. Porra, esse aí, 40% é, acho que 300 reais, né, vai ver se aí, ó. Você tem que aproveitar os cupons quando a gente divulga, porque, ó, é vero, né? Qualquer, né, ajuda firma. Ajuda firma, exatamente, aí, viu? Maquito, sabadão, prova amanhã. Hoje o tempo tá meio nublado, queremos saber de amanhã. Você que é o mestre da climatologia, chove ou não chove segundo o seu espírito indígena? Amanhã cedo não chove. Só chove depois do almoço. Só depois do almoço? Só depois do almoço. Depois do almoço de quem, né? Porque tem gente que almoça 11 horas e tem gente que almoça 3 horas da tarde. Depois das 13 horas. Das 13 horas. Até as 13 horas pode passar protetor solar. Leva a capa de chuva. Mas sempre leva a capa de chuva, né? Entendi, ó, a Maquito aí dando o seu palpite do clima. Veremos no final do vídeo. Ó, quem tá aqui, ó, construindo o ponte do Mania. Tá construindo na terra. Vai montar um castelo do ponte do Mania. Né, Aninha? Isso, coloca aqui pro tio. Muito bem, ó. Pra mim? Obrigado. Olha aqui, ó. Falou que isso aí. Quem ganha a maratona de Salvador e de Porto Alegre tem o direito de descansar também. Tá aqui o segredo. Pra você ganhar uma maratona. Fica aqui de boa. Né? Treinar. Você acha que ele treina? Nem treina. Fica aí descansando, pô. Então aqui no Intercity Hotéis de Vinhedo. Eu e a Rê. E aí, Rê? Tudo bom, Rê? Vocês botaram a cama separada, Marquito? Eu tinha dormido junto, pô. Não, não. Não, não. Marquito, toda vez que eu vou viajar com a Rê, ela faz um teste. Na cama, pulando na cama. Então dá um pulo pra ver se a cama tá boa, se ela é fofinha. Testa aí, Marquito. Aí. Tá aprovado, Marquito? Tá aprovado, tá aprovado. Tá aprovado, então? Tá aprovado. Temos aqui, ó. Intercity Vinhedo. A galera tá em ritmo de copa. Me entregaram um chope. Hoje tem aqui, tem TV. Tem ar-condicionado. Temos aqui no... Tem guarda-roupa. Banheiro. O Marquito já estragou aqui o banheiro. Vem aqui pra vinhedo. Qualquer corrida. Tem várias coisas de vinhedo. Tem a corrida da uva. Tem a corrida agora do Hopi Hari. São provas que são aqui na região. Você pode se hospedar. Você vem pro Hopi Hari, você pode se hospedar aqui. E aproveitar o nosso cupom que a gente vai deixar aí, ó. Toda a rede Intercity tem várias praças que aceitam esse nosso cupom. Que você tem um descontinho. Então tá aí o cupom na tela. Aproveita aí. Marquito, você já aproveitou o cupom, Marquito? Opa, já. Várias vezes, né, Marquito? 100%. Várias vezes. Muito bom. Quem vai apresentar o kit hoje? Quem? Quem é essa figura nobre? Rei do tempo, da temperatura, do clima, do bom ar. Famoso São Pedro de corrida. Marquito! Marquito! Grande Marquito. Sou eu. Vamos ver o que que vem aqui. É a sacolinha. É a sacolinha. Vamos lá. É o calendário. É o calendário. É o calendário. É o número de peito. Hopi Hari, segunda edição. Vira aí, vira aí. Os patrocinadores. Os patrocinadores. Essa eu vou sortear pros sócios, que essa aqui é a da Rê. Ela é tamanho P. Ovos. Ovos, ó. Pra pôr água, né? Isso é pra pôr água. É, é, pra pôr água. Vinagre aí pra temperar a sua salada. Olha, tem coisa pra comer, né, de manhã. Ó, mais uma barrinha. Tem alguma coisinha aqui, mas acabou. Muito obrigado, Marquito, pela apresentação, viu? Vamos tirar, cortar a Rê do canal. Vamos deixar o Marquito. Deixa a Rê. Deixa a Rê? Deixa a Rê. Então tá bom. 4 e 27 da manhã. Estamos indo para Hopi Hari montar o Ponte do Mania, Marquito. Bom dia. Tá tudo escuro. Tudo escuro ainda. Bora. Estamos aqui, direto da corrida aqui do Hopi Hari. Aninha, o que que tá rolando aqui? Tem muita coisa? Mostra o Ponte do Mania. Cadê o Ponte do Mania? O Ponte do Mania ali, papai trabalhando. E hoje o tio ficou de babá, né? O sol tá difícil pra nós. Imagina pro cara aí, ó. Tá de boa o sol aí, ursinho? Isso que é animação, ó. Eu descobri a identidade secreta do Batman, mas eu não vou revelar pra vocês. Eu tenho gravado pra chantagear o Batman aqui. O Batman corre mais rápido que o Flash ou não? É só na manhã. O Batman vai pela sombra, né, Batman? 15 minutos pra largada. Vai largar. Lotou, hein? Muita gente. E o mais legal, terminou a corrida. Tá liberado o parque. A gente pode entrar lá no parque. É cinco minutos pra largar. Vamos fechar aqui, fechar logo o Ponte. Vai, Marquito. Vai, Marquito. Marquito. Ajuda a fechar, Marquito. Vai, Marquito. Vai, Marquito. Mania, ajuda. Ajuda, Mania. O Ponte do Mania está lacrado e agora vamos correr. O senhor Teles, cuida pra gente. Muito obrigado, senhor Teles. Bora correr a corrida do Ropirari. A sozinha do John John. O cara está perseguindo. O cara fez a maratona de Curitiba e está aqui. Interessa aí, ó. Samba, samba, samba. Aí, ó. Que porra é essa? Olha o amor. Beijinho, beijinho. Abraça. Aê. O amor está no ar aqui no Ropirari. E cadê a Regiane? Arregou. 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 Regiane arregou. Falaram que tinha uma subidinha lá. Vê que subidinha. Ficou com medo de ter que ir na roda gigante. É uma cagona. Capaz. Olha o Marcão, momento corrido aqui, ó. Minha na área. É nóis. Tamo junto aqui. Vamos largar na turma do fundão. Lugar sempre no fundão. Sempre tamo aqui no fundão pra ajudar a galera. É, eu gostaria. de estar também no Corinthians, mas como é que houve a oportunidade de a gente vender alguns produtos, a gente precisa pagar os boletos porque a gente não tem décimo terceiro, né? É isso aí. Olha quem é que vai correr. A noite dormiu bem, Marquito? Dormi bem. Dormiu bem, né? Dormiu bem. Dormiu de conchinha, Marquito? Não, dormi meio assustado pra dormir. O céu está brilhando, ó. Tem sol pra tudo que é lado. Não tem uma nuvem. Não tem nenhuma nuvem. Marquito, vai manter assim o dia todo? Como é que é aí, ó? Eu não sei não, mas é bom trazer uma capa. Marquito! Marquito veio de bermuda. Pela primeira vez que estão usando Marquito de bermuda. Saiu de bermuda antes que o Roberto Carlos, viu, Marquito? Mais inédio que o Marcel de calça. Mais inédio que o Marcel de calça, viu? Outro anel, outro anel, outro anel. Vai para o Índia! Ô, Batman, você parou o Batmóvel no estacionamento também? Exatamente. Você que reclama subir aqui, já é uma largada aí, ó. Empurrando o carrinho, acho que é um pouquinho pior, né? Bem pior aqui. Vamos aí. É bom que tem uma desculpa que eu tô cansado. Vamos aí. Bom que dá pra fazer um face walk de verdade aqui, ó. Vamos, Batman. Vamos, Batman. Vai que vai abrir a fila da montanha-russa, Batman. Vamos, Batman. Vai abrir a fila da montanha-russa. Vai, Batman. Tô indo ainda. O cara já tá voltando. Pô, sacanagem. Esses aí não aproveitaram a passagem pelo parque. Passaram tão rápido, nem viram nada. Deu nem 10 minutos de prova, os caras já estavam voltando. Agora vamos correr dentro do parque, bora. Entramos no parque. Vamos segurar. Queimou ovo, Batman. Queimou ovo. Vai. 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 Opa, dá pra ficar na fila já, não tem ninguém, né? Melhor momento, né? Pô, Batman, Batman não pode parar, o que as crianças vão pensar? Vamos que vamos! Tá aí, Batman! Parabalidade! Posso já ficar na fila aqui na montanha-russa? Pode ficar aqui. Muito obrigado, eu vou ficar aqui esperando aqui na fila. Vamos lá! A gente sai do sobe-desse de Curitiba e vai pro sobe-desse do Hopi Hari. Vamos aí, vamos aí. Bora! Bora! A gente deu com a Roberta, cortar a caminha. Cortou o caminho. Cortou o caminho, ó. A gente deu com a Roberta. Deixa eu botar a pernota agora. Bora! Bora que é nascida! Bora! É nascida! Bora! Chegando! 5.5.5.27 minutos. Tá bom! Considerando a subidinha aí, deu tudo certo. Vamos lá que a gente tem que ir pro point do Mania. Que é o nosso trampo aí. Temos que pagar os boletos. Meu Deus! O que que aconteceu com o point do Mania? Tá aqui! Não voou, não voou! Tá aqui! Tá sendo só point do Mania, tem santo forte. Vamos voltar a trabalhar que a gente precisa pagar os boletos agora. Vocês que se hospedam lá no Intercity do Ibirapuera, se tiver alguma bucha pra resolver, resolvam com o Vitão aí. Ele que cuida lá do Intercity Ibirapuera. Tem vaga ainda pra São Silvestre lá? Bora, galera! Vaga pra São Silvestre e desconto especial pra galera do Mania, hein? Desconto especial pra galera do Mania. Eu vou deixar os dados, os contatos aí. Vocês procurem lá o Vitão, porque ainda tem vaga pra São Silvestre e São Silvestre no Intercity, ó. É da hora! Combinado! Valeu, parceirão! Valeu! Falou que ele fica assistindo os vídeos, você tem que obrigado a assistir. É! Mas você fez uma promessa aqui, eu vou registrar. É! O que que você falou? Eu vou começar a corredir. Ó! Próximo ano ela tá aqui. Próximo ano vamos cobrar, então. Fechou! Obrigado, viu? Parabéns! Olha aqui como terminou a corrida, ó. Isso que é tranquilidade numa corrida. Termina dormindo. Minhas testemunhas falaram que não ia correr maratona, mas agora tá com vontade de correr, né? Vai acabar correndo, não vai? Vai, vai. Vocês acham que ele tem que correr? Tem. Que é uma boa campanha aqui pro Matheus correr, hein, Matheus? Valeu! Matheus na maratona. Campeão da prova aqui. Aí, ó. Aprende aqui, ó. Que é campeão da prova. Só segundo lugar, cheguei na bola, né? Eu? Sei. Eu fui top mil. Top mil aqui nessa prova. O Marcelo falou que tem troféu pros mil primeiros. Aí, ó, Marcelo. Aí, ó. Top mil, Marcelo. Vai arrumar troféu pra todo mundo aqui, Marcelo. Vamos deixar registrado aqui que a Bruna acabou de me confidenciar que vai fazer o que ano que vem? A maratona do Rio, não falou? Falou! Olha aí. Muito mais erro. Hashtag Bruna na maratona do Rio. Todo mundo lá na... Eu vou deixar o Instagram da Bruna aqui e vocês vão lá. Bruna na maratona do Rio. Bruna! 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 Discurso. Ó, peraí. Tem que ter banana. Eu? Gente, tem que ter banana. Estava trabalhando aqui, tá ajudando no staff, mas acompanha lá o canal e corre também, né? É, só corredor, da Zenayde ainda. Ah, da Zenayde. Então tem que correr, porque falam que a Zenayde puxa a orelha de quem não corre forte, né? Corre, corre, corre. 11h07, ó, o pote do Maninha sendo desmontado. Pode desmontar o pote do Maninha? Pode? Hein? Hein? Ô, você lembra que não tinha uma nuvem? É. Olha agora. Isso é verdade, é. Já nublado já. Tem esse detalhe, ó. Tem esse detalhe que a previsão era de tempo sem nuvens hoje. Mas ainda assim vieram nuvens, ó. E olha aquela parte ali, ó. A arena aqui, toda desmontada. E olha a fila do Rope Rari. Tá mó filona aqui. Domingão de sol, né? Prato cheio pra galera ir no Rope Rari. Então, o que a gente vai fazer? O nosso passaporte vale até o mês de janeiro, né? O que a gente ganhou aqui na corrida. A gente vai pegar um dia de semana que fica melhor, né? Tentar ver uma terça-feira. O nosso trabalho é de semana. Semana a gente consegue, às vezes, encaixar um dia aí pra vir se divertir. E aí a gente vem, grava pra vocês e deixa aí como um conteúdo turístico pra quando vocês vierem fazer alguma corrida em Vinhedo. ou aqui no Rope Rari, ou Viena em Jundiaí, Campinas, regiões aqui de Vinhedo. Mas a prova, no geral, muito bacana. Legal, medalhinha da hora. Vocês viram a medalhinha? Ó, esta medalhinha, ó. É uma montanha russa. Com uma montanha russa aqui, ó. Com o carrinho da montanha russa. Muito legal. Teve água no percurso, água na chegada, bananas, frutas ali. Kit bacana. Teve sorteios. Só foi a segunda edição. Em breve, ano que vem, deve ter a terceira. E aí, venham. Vale a pena participar. Se divertir. Pra você que quer conhecer o Rope Rari. E é de fora de São Paulo. Aí você pode aproveitar, fazer uma corridinha. E depois ainda aproveitar o parque. É isso aí. E olha aí, ó. Olha as nuvens. Ê, Marquita. Impossível um dia sem nuvens com o Marquita por perto. Mas, quando o tempo acertou, vai colocar o tempo aí. E depois a chuva vai vir aqui. A chuva. Isso. Chuva forte. Mas, daí, vai ficar até 5 horas da tarde. Olha lá. Olha lá.